Veja só, olha que matéria, viu? Suspeito de matar o secretário de Itabaiana. Vocês se lembram daquele caso lá em Itabaiana? Naquele restaurante, quando o cara chegou, atirou, depois puxou outra pistola e bou, 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 bou. Esse elemento, não é? É conhecido por Sinho. Ele está na cidade de Curupi, lá em Tocantins. Junto com o COPE e todas as polícias locais, né? É, interagiram as polícias, hoje no país estão todas ali interagindo. Quando o cara foge daqui, no outro dia ele é preso lá. Depois o COPE, sob o comando doutor, não é? Não, o Dernival, o grande delegado, junto com o pessoal do COPE, chegou nesse elemento. E não houve reação, porque se houvesse, ele também iria para o capeta logo. Esse cara é perigoso, é pistoleiro, um homem que trabalha na pistolagem, tem vários homicídios até com um escrivão, que ele matou há 10 anos atrás. Você imagine que coisa ruim não é essa. Mostra aí o trabalho da polícia. Confirmado. A polícia sergipana prende em Curupi, no Tocantins, o pistoleiro que matou um secretário municipal na cidade da Itabaiana, no dia 6 de junho deste ano, por volta das 8 horas da manhã. O pistoleiro invadiu uma churrascaria e matou o secretário com vários tiros. Ele foi preso na tarde de sábado, numa operação entre o COPE e policiais militares de Sergipe. De Curupi, o delegado Dernival Eloy manda informações sobre a operação. Bem, a operação foi deflagrada com o escopo de dar cumprimento a mandados de prisão em desfavor de Edson Alcântara, conhecido como Ercinho. Ele é o principal suspeito da execução do advogado ocorrido em um restaurante bastante conhecido na cidade de Itabaiana. Mais detalhes sobre essa investigação serão fornecidas pela Delegacia Regional de Itabaiana, que é em presídio do inquérito, e pela Coordenadoria de Polícia Civil do interior. As equipes se deslocaram até o estado do Tocantins, na região de Curupi, através de troca de informações entre essas forças de segurança. Foi possível a localização deste indivíduo, bastante perigoso, que continuava cometendo crimes gravíssimos no estado de Sergipe. E, após quase uma década foragido, conseguimos, graças a empenhos de bravos policiais, localizar esses indivíduos aqui, localizar esse indivíduo aqui no estado do Tocantins, onde já estava pronto para cometer mais crimes. Ele se encontrava aqui no estado do Tocantins para praticar o roubo de carga. O latrocínio de favor do escrivão ocorreu no ano de 2010, e também possuiu um outro mandado de prisão em aberto por um assalto à agência dos Correios de Areia Branca. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Aí, a polícia vai investigar, saber quem mandou. Provavelmente foi crime de mando. Não tem nem dúvida. O cara faz pistolagem, certo? A polícia vai trazer ele de... lá de Tocantins para a Caju, onde ele vai pagar pelos crimes que praticou. O que não pode é ficar impune. Agora, o elemento deles vai para a penitenciária, daqui a pouco está solto, e pratica outros e outros crimes. A história é essa. A história é essa. Não é? A história é essa.